Boa tarde, população que nos acompanha. Bem, antes de iniciar o que eu queria falar aqui hoje, eu preciso pautar algumas questões. Que, infelizmente, se o Poder Judiciário precisa fazer o papel do Legislativo, é por omissão do Poder Legislativo. A gente vê isso em diversos aspectos, em diversas pautas, que o Poder Legislativo não legisla para a população, e sim para interesses próprios. E por isso que é por essa omissão que o Poder Judiciário tem que, às vezes, infelizmente, intervir. Como, por exemplo, o vereador trouxe aqui para nós, uma questão de um crime ambiental. Infelizmente, isso vai se decorrer, vai ser encaminhado para o Ministério Público, ou, sei lá, para o Poder Judiciário. Então, nesse sentido, é fundamental a gente entender que, se nós, o Poder Legislativo, não fazemos e não iniciamos os debates que têm que ser feitos dentro dessa Casa, o Judiciário vai fazer esse debate por nós. E é muito problemático esse debate de falar que democracia é sobre maioria, não é essa a concepção de democracia. Democracia é sobre a concepção de acolher a todos. E, quando nós falamos de acolhimento a todos, e falar e resumir que esse Deus falado aqui representa a todos, não, ele não representa. Essa Casa, ela não deve ser, o Legislativo não deve ser um poder exercido pelo cristianismo. Ele deve ser um poder exercido por todos aqueles que estão aqui dentro. Pense como que seria o contrário, se a fé que eu promulgo subisse aqui, e eu, na presidência, falasse, e eu forçasse vocês a ouvir da minha fé. Sim, deve ser a autonomia de cada vereador, e eu defenderei até os últimos momentos o direito dos vereadores de falar o que quer aqui. Só que estamos falando de um contexto global, de um contexto de todos. Isso não pode acontecer. Porque, sim, ofende, violenta as pessoas que não promulgam da fé que está colocada aqui. E o Deus que está colocado, mais uma vez eu falo, não é Zambi, não é outras religiões, cada religião tem o seu Deus. E não dá para a gente falar. Então, nesse contexto, eu acho que vai ter o momento para a gente fazer esse debate. Eu já estou pegando o meu tempo aí, mas eu queria falar para a gente tomar cuidado do que a gente fala e como que a gente fala, porque o senso comum, infelizmente, não tem a bagagem intelectual para interpretar algumas questões. E pode ser que algumas falas soem com a autorização, tendo como a premissa do cristianismo uma religião acima das outras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou defender até o último dia, vou citar o nome do vereador, vereador Marcos, dos cristãos exercerem os seus direitos ao cristianismo. Assim como eu vou defender até o último dia do que o povo que diverge do cristianismo também ser representado pelas instituições brasileiras. Porque até agora as instituições só estão servindo para perseguir o povo que diverge disso. Outra questão que eu trago, e aí quando eu falo de autonomia, conversei hoje já com o presidente desta casa, antes de subir para a sessão. Acabando a sessão, ele vai me receber novamente na presidência, como ele disse para mim. E eu espero, de fato, resolver uma problemática dentro desta casa, porque é inadmissível os vereadores não terem autonomia de seus mandatos. Nós somos eleitos pela população para estar dentro desta Câmara e ter autonomia para a gente exercer o nosso mandato. Quando nós temos uma administração de uma instituição que se coloca superior à democracia e o voto que colocou a gente aqui dentro, isto é grave e deve ser enfrentado. Se nós não estamos fazendo nada ilegal, se nós não estamos fazendo nada que desvie dinheiro público, se nós não estamos fazendo nada que configura a corrupção, o porquê que os meus direitos estão sendo impedidos de serem exercidos dentro desta casa. É inadmissível, é inadmissível uma vereadora ter os seus pedidos de viagem para outros municípios negados enquanto representante desta Câmara, enquanto representante do povo que me elegeu. Eu não vou aceitar ter o meu mandato impedido de legislar. Eu fui eleita para estar aqui dentro ocupando esse espaço e legislando, e a gente tem que acabar com essa mentalidade provinciana de fazer política. Vereador não foi eleito para ficar aqui de terça-feira e ficar votando na abertura de crédito suplementar. Vereador é eleito para legislar, vereador é eleito para executar também e provocar as políticas públicas para serem executadas. vereador responsável, aquele vereador que fura a sua bolha, que foge da sua casa, vereador que vai além e vai buscar como o vereador Alcindo foi em outros territórios, busca as coisas para serem colocadas aqui dentro. Quando nós, vereadores, solicitamos uma viagem, creio eu, não é para a gente turistar, não é para a gente passear, até porque tem prestação de contas, e eu creio que os 18 vereadores dessa casa são muito responsáveis no que tange a isso. Se algum vereador estiver fazendo algo que vai contra a Constituição e os direitos que nos colocam aqui, cabe nós responder por isso. Agora, é inadmissível uma administração, e com todo respeito à administração, porque se não fosse a administração dessa casa, esse espaço também não estaria em pé. Só que é inadmissível que uma administração que não foi eleita querer mandar no mandato eleito para exercer o seu papel enquanto legisladora. Então, espero, confio no presidente que eu ajudei a eleger, que a gente resolva essa problemática dentro dessa casa para que isso não continue. Obrigada. 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 Obrigada.